Se você é consultor empresarial, provavelmente já ouviu o termo pivotagem. Se não, eu vou explicar aqui em algumas palavras o que é que esse termo significa e o que é que ele tem a ver com todo o ecossistema da consultoria empresarial. Pivotagem é, essencialmente, girar, mudar, tomar uma outra direção. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2016. Em 2016, eu, como consultor empresarial, sempre tive demandas que alimentaram o meu negócio e que, com isso, eu pude consolidar a minha carreira durante 25 anos na consultoria. Acontece que em 2016, eu percebi que eu precisava fazer alguma mudança na minha estratégia. Eu senti necessidade de melhorar o meu marketing. Foi aí que, pesquisando, eu me dei conta que os melhores veículos naquela ocasião e que ainda são os melhores veículos hoje para alcançar grandes públicos, para dar escala ao negócio de consultoria, todos esses veículos estão hoje na internet. Então, eu senti a necessidade de pivotar, de mudar a minha estratégia, de utilizar canais que eu não utilizava até então. Por isso, eu fui estudar, estudei mídias sociais para negócios, estudei o uso de equipamentos para produzir conteúdos para a internet. E tudo isso fez com que eu construísse ali um aprendizado e realmente desse uma outra direção para a minha carreira como consultor empresarial. Eu, que utilizava os meios tradicionais para obtenção de clientes, para fazer prospecção de clientes, estava ali num novo cenário, utilizando coisas que até pouco tempo eu não tinha domínio nenhum. Foi assim que nasceu, por exemplo, esse canal aqui no YouTube, onde eu aprendi a utilizar uma câmera DSL, como essa que eu estou gravando agora, esse vídeo. Foi assim que eu aprendi a usar o microfone de lapela, um gravador. Foi assim que eu aprendi a usar o Adobe Premiere, que é o programa que eu utilizo para editar os meus vídeos. E com isso, sim, eu consegui dar um novo posicionamento à minha estratégia de atração de clientes, à minha estratégia de visibilidade, à minha estratégia de marketing. Depois disso, eu percebi que muitos consultores passaram, ou passam ainda, por essa mesma dificuldade que eu enfrentei lá atrás. De dominar todas essas tecnologias, de dominar mídias sociais para negócios, de produzir vídeos, percebi também que, para muitos consultores, é oneroso contratar um profissional para fazer fotografias profissionais, para fazer vídeos profissionais, editar esses vídeos, construir uma audiência, Instagram e Facebook. Enfim, pensando nisso, eu resolvi fazer, na atualização do meu treinamento, você já consultou agora, de 2021, uma série de tutoriais, ensinando exatamente o passo a passo que eu construí, o passo a passo que eu fiz, para conseguir alcançar todo esse posicionamento que eu tenho hoje, toda essa presença digital que eu tenho hoje. Então, nessa atualização do treinamento, você vai encontrar, por exemplo, um tutorial te ensinando como que você usa uma Canon T6, por exemplo, para gravar seus vídeos, ou de maneira mais simples, como você pode usar o seu celular, de maneira muito profissional, para gravar vídeos com muito profissionalismo, como que você consegue identificar qual o melhor gravador, qual o melhor microfone de lapela para você utilizar, ou microfone de mesa também. Então, tudo isso, e mais as estratégias que eu uso na internet, de anúncios, de Facebook Ads, de Google Ads, tudo isso vai estar na atualização do treinamento agora para 2021. Então, se você é consultor empresarial, ou se você deseja ser consultor empresarial, e sente que é o momento de fazer uma pivotagem, de rever a sua estratégia, de rever o seu posicionamento, de adotar novas práticas, e utilizar mais o potencial da internet para alavancar o seu negócio, eu te sugiro conhecer o treinamento Seja Consultor Agora. Lá, eu entrego, além de ferramentas práticas, que você vai utilizar no seu dia a dia, tutoriais sobre equipamentos, sobre ferramentas, que você pode utilizar para alavancar o seu marketing. Além disso, eu ainda te ofereço uma mentoria individual completa, ou seja, eu vou acompanhar o seu projeto do início ao fim. É isso que a gente faz lá no treinamento. Então, não é um treinamento que você compra para se virar sozinho com login e senha, como tantos que tem por aí. Aqui não. Aqui você compra um acesso perpétuo ao treinamento e ao meu acompanhamento. Então, se isso te interessa, entre em contato, deixe aqui nos comentários o seu e-mail, eu te garanto que eu vou conversar com você. Um grande abraço e até a próxima.